Olá, bom dia. Mais de 2 mil bares, restaurantes e lanchonetes em 11 cidades, sede da Copa do Mundo e outros 13 municípios aderiram ao projeto de categorização e foram avaliados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As notas finais vão ser apresentadas hoje. Vamos ao vivo ao Ministério da Saúde, onde será o anúncio. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Bom dia, Ana. Bom dia, Malu. Ao todo foram avaliados 2.172 estabelecimentos de alimentação. Numa primeira fase do projeto, esses locais receberam uma orientação para a solução de problemas e agora no segundo ciclo de avaliação, os bares, lanchonetes e restaurantes recebem as notas finais e também um selo que identifica essas notas para o consumidor. Segundo a Anvisa, esse projeto é inovador porque pela primeira vez permite que os clientes conheçam a situação sanitária dos locais em que frequentam. Bom, portanto, começa daqui a pouco a coletiva para a divulgação dessas notas finais aqui no auditório do Ministério da Saúde, em Brasília, com a presença do ministro da Saúde, Arthur Quioro, e também do diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. Malu? Obrigada, Ana Gabriela. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com o anúncio das notas finais dos estabelecimentos de alimentação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.